DJP7, P7, P7 Esse é o DJP7, muita atenção, tá ligado não? Ela senta com o pocetão, tá ligado não? Ela senta com o charepão, tá ligado não? P7, é isso mesmo no bailão, tá ligado não? No bailão ela desce com o pocetão, tá ligado não? Fixa a atenção Pceta não vai bem, gostoso como ninguém Sua boca louca, chupando me faz tão bem Pceta não vai bem, gostoso como ninguém Tua boca louca, chupando me faz tão bem Pceta não vai bem, gostoso como ninguém Tua boca louca, chupando me faz tão bem Vai, 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 vai bem Vai, 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 vai bem Esse é o Pro7, meto se envolvendo com o P7 Se não chupa, mete Esse é o Pro7, meto pra se envolver com o P7 Se não chupa, mete Se não chupa, mete Se não chupa, mete DJP7, P7, P7, P7 Olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Esse é o DJP7, muita atenção, tá ligado não? Ela senta com o porcetão, tá ligado não? Ela senta com o xeretão, tá ligado não? Tá ligado não, P7, é isso mesmo no bailão Tá ligado não? Tá ligado não? No bailão ela desce com o porcetão, tá ligado não? Tá ligado? Muita atenção Pceta não vai bem, gostoso como ninguém Tua porca louca chupando me faz tão bem Pceta não vai bem, gostoso como ninguém Tua porca louca chupando me faz tão bem Pceta não vai bem, gostoso como ninguém Tua porca louca chupando me faz tão bem Esse é o procedimento pra se envolver com o preset Se não chupa, mete Esse é o procedimento pra se envolver com o preset Se não chupa, mete Se não chupa, mete E tem preset Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado